Oi gente, vamos agora mudar, eu comecei a mudar e quase esqueço, vamos mudar esses bebezinhos aqui bora lá, os corpos descartáveis, não estou encontrando outro gente, aqui está muito difícil desse potinho aqui ó, não estou encontrando, então vamos fazer a mudança aqui, vamos lá então vamos começar a plantar as pinhas, aqui é uma mistura de areia com adubo, pega uma colherzinha, se aqui é que eu boto as medidas dos produtos, você levanta as mudinhas, tira as mudinhas, não sei onde foi que eu botei o meu pauzinho de botar as mudinhas, olha que coisa linda gente, olha só, coisa bonita, aí você pega, estou aqui usando cor de escova e vai, faz um buraquinho, pega com cuidado e bota a sua plantinha, olha só, você vai pegando e vai fazendo isso aqui gente, olha só que coisa linda gente, olha como é as raízes como tão lindas, as bebezinhos, vai pegando e enche os corpos, bata um pouquinho, não pila demais, faz um buraquinho, olha, você vê o tamanho e vai, e vai botando cá, e faz isso aqui gente, ó, tá bom, e vai botando, vou tirando aqui gente que já tá muito apertado, e elas estão já ficando apertadinha aqui dentro, a gente enche o fotinho, faz, como eu falei a vocês, pega ele, olha só como tão lindas, olha só, os bebezinhos estão tão lindos, gente tem muita gente ligando pra mim e perguntando se eu vendo as rosas, sim, eu vendo que eu esse ano, final de ano, eu tive muitas sementes, minhas flores, deu bastante vagens, e ainda tenho vagens pra colher, então, não vou gente poder garantir a vocês uma cor de uma planta dessa, porque Paulo, você não vai garantir, porque eu polenizei, por exemplo, essa plantinha aqui, ela é branca, com rosa e amarela, linda, então a planta dessa de semente, ela é de semente, eu não vou garantir a você a cor dessa 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 rosa que vai nascer aqui, não tem como a gente garantir, entendeu? vou mostrar a vocês outra planta que eu garanto a cor, peraí, olha só gente, vou mostrar vocês aqui com calma, direitinho pra vocês verem, aqui é uma planta de semente, não tem como garantir jamais a cor que ela vai sair, entendeu? pode sair um amarelo, pode sair um branco, mas não vou garantir aqui, eu já garanto, aí você vai perguntar, por que Paulo, essa aqui você garante? essa aqui, é uma planta de galho que com essa planta aqui, vermelha, esse galho aqui, vai ser uma rosa vermelha que vai sair aqui, aqui eu garanto a vocês que é vermelha, agora aqui, não tem nenhuma pessoa que possa garantir, se tiver, se um dia vocês comprar uma planta de semente, a pessoa garante a você que é vermelha, que é branca, é mentira, não tem como garantir, entendeu? não tem como garantir isso aqui, porque a gente faz como ela é de semente, não existe, ela pode sair com qualquer cor vermelha com branco, branco com vermelho, pode sair amatizada, é muito difícil, não tem como a gente garantir, se vocês estiverem comprando uma planta, e a pessoa disser, não, pode comprar, que é garantido, que é vermelha, que é negra, que é tal, é muito difícil muitos estão vendendo aí, então a pessoa que está comprando, está se decepcionando, por que? a pessoa está vendendo a planta a plantinha de semente, e está dizendo a ela, que é negra, não é, mentira, não vai ser, não tem como garantir se eu fazer isso com vocês, eu estou enganando vocês, então não tem como eu falar a você que uma plantinha dessa aqui, ela é vermelha, o que é que vai acontecer aqui, é que você vai ter uma surpresa, entendeu? você vai ter uma surpresa, você vai comprar, tranquilo, aqui, todas essas daqui, todas foram de semente só que aqui estão desse jeito, porque eu fiz a polda, fiz uma polda pical, todas essas daqui eu fiz uma polda entendeu? todas aqui foram poldadas, aqui onde eu cortei, está vendo? foi feita a polda para nascer vários galhos então não garanto a vocês, olha só aqui ó, olha aqui a folhinha da semente aqui ó, a palhinha da semente, está vendo? aqui a palhinha da semente, eu não posso garantir a vocês de maneira nenhuma uma planta dessa, que é vermelha, que é branca que eu estarei mentindo para vocês, eu estou enganando vocês se eu vender, e dizer que é uma cor entendeu? de maneira nenhuma, agora galho, de galho sim, mas eu não gosto gente, de vender planta de galho porque, você nunca vai ter, você nunca vai ter um caldex, pode acontecer, aqui já engrossou bastante de ter um caldex, mas bonito, na rosa do deserto, bonito, é um caldex, que é lindo, ter uma planta com caldex, não é isso? você ver, vou tirar um aqui, vocês vão ver, olha só, que bonito, olha só, o caldex com planta de galho, isso aqui vai ser linda então, gente, Paulinho, Paulinho aqui, rosa do deserto, eu não vendo e não garanto a vocês se vocês, se vocês estiverem comprando, planta de semente, pequena, assim, ou maiorzinho um pouco e a pessoa dizer que ela é amarela, é negra, é mentira, não vou dizer a vocês, entendeu? uma planta que a gente tem aqui, essa daqui estava murcho, caldex eu botei na areia, essa daqui é de semente, olha o caldex dela aí, tá vendo? semente ela tem o caldex, olha de galho, não tem o caldex, a diferença, caldex, galho, entendeu? então aqui, ó, essa plantinha nunca botou uma flor, não posso dizer a vocês qual é a cor dessa flor de maneira nenhuma não tem condições tá bom, gente? então, muito obrigado eu vou aqui terminar aqui e plantar essas belíssimas bebezinhas aqui e daqui a pouco eu mostro a vocês já elas todas plantadas, tá bom? então não se esquece de deixar o like, compartilhar dá uma ajuda aí no canal, gente, compartilha mesmo para ajudar o canal, tá bom? daqui a pouco eu volto com já elas plantadas, gente, espera aí aqui, gente, terminei, vou plantar, tá aqui olha só, e as outras aqui tá bom? então não se esquece de deixar o like, compartilhar para ajudar o nosso canal, em breve tá essa daqui nascendo e isso, olha essas belíssimas aqui então tchau, tchau, gente, obrigado tchau, tchau